E aí galera, beleza? Seguem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de evento no canal. Dessa vez eu só quero dar umas explicações do que que tá acontecendo nesse evento do Aquaman e tal, que eu vi muita gente em dúvida. É... o que que acontece? Cês provavelmente já entraram nesse mapa aqui, que é o City of Rolantis, e cês entraram, ficaram rodando aí, não souberam o que fazer, mas é. O negócio é... o evento... eu já postei a primeira parte do evento, que é no Bandit Simulator, e pra você liberar a segunda parte do evento, não vai ser sozinho que você vai liberar isso, porque, aqui ó, prova 2 em breve. A prova 2, ela só vai ser liberada quando a gente completar aqui a prova 1. Aí cê fala, ó, o que que são esses números aqui? 30 mil de 200 mil. Isso aqui são quantas pessoas conseguiram completar o evento do Bandit Simulator. Ou seja, 30 mil pessoas completaram, e precisa ter 200 mil pessoas completando. E o evento do Bandit, que fala aqui em emblemas do Aquaman, também, ele tá se referindo a essa missão aqui do Aquaman Mission, que são as 20 pérolas. Então, quando 200 mil pessoas conseguirem completar, vamos dizer que o evento saiu hoje e já tem 30 mil, vai ser rapidinho até. Ainda mais que saiu mais agora de noite, muita gente pode ser que nem estivesse jogando, nem soubesse do evento. Mas o pior dos casos, caso a gente não consiga chegar nesses 200 mil, que eu acho bem impossível, assim, tem um timer aqui embaixo de 7 dias. E depois que acontecer, depois que passar esses 7 dias aqui, vai abrir a prova 2 inevitavelmente, que aqui em cima tá falando. Mesma coisa pra prova 3 e a mesma coisa pra arena. Então é basicamente isso, gente. A gente não tem muito o que fazer a não ser esperar e ajudar os amiguinhos que não conseguiram completar o evento lá do Bandit Simulator. E só quando a gente chegar em 200 mil que a gente vai liberar a prova 2. E aí vai acontecer a mesma coisa, vai ter uma meta aqui de badges, que aqui tá em emblemas, né? E aí vai abrir a prova 3 e a arena vai ser a mesma coisa. Então é isso aí, gente. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa deixa nos comentários aqui. Espero ter ajudado de coração. Muito obrigado, gente. Valeu, falou!